Tô jogando 1728x1080, mano. É, muda igual no Fortnite. Só que não precisa mudar na pasta do COI, é só mudar no... No... Final de controle. Nossa... Que isso mano? Não acho uma arma, só acho 12. E Rocket? Eu diria isso, pronto. Qual a loja? Tá. Vamos ter caro aqui na spray da frente. Ardrop aí, compra ardrop, né? Vai comprar um review. Vou comprar um review também. Ah não, cara. Pega o wave dele, pega o wave dele. Vamos pegar esses caras aqui da frente, ó. Chegar rasgando, mano. Ó, os caras estão tudo aí. Do meu lado, do meu lado. Ah, do outro. Ah, não, 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 não. Vamos, 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 vamos. Foi, foi, foi. Boa. Aqui dentro foi também. Usei mais um wave, tem cara vindo das costas. Vou tentar pegar ele. Tá, eu fico com esse cara aqui. Não perde, né? O pai tá 30x0 no Goulart. Ah, não, eu curto. Peguei um, tem mais. Deu bem aqui em cima, na picadilha. Vou pegar o carro e vou aí. Ó, tem cara lá onde a gente montou os caras lá, né? Tô voltando pra lá já. Aqui, ó. O que é, mano? O moleque tá saindo sozinho. Vou de carona. Tem como subir, tem? Cara veio de paraquedas. Caralho. Nossa senhora. Rasguei ele no ar. Tem mais cara aqui dentro. É em cima desse prédio? É. Tudo bem, tamo na área. Não sei se tá em cima não, na verdade. Tá aqui embaixo. Foi direto? Foi direto. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vou bater. Valeu. Obrigado. Dá pra comprar um self revive ali atrás. Vai ali rapidão. Vai no Superstore. Mano, eles tão bem aqui, ó. Vai, vai, vai. Nossa, coitado desse cara. Tá aqui dentro. Tá aqui dentro. Tá aqui dentro. Chegou os paraquedas aqui, ó. Não, nem aí não, nem aí não. Vem embaixo aí, vem embaixo. Ei, mano, olha o teu jet. Tá em cima, tá em cima. Olha o teu jet, mano. Tudo em cima, mano. Não, nem fudendo. Não podia tanto apelar ele. Mano, você bateu o helicóptero em qualquer lugar. Você cai instantâneo, velho. Tem isso aí, Tony? Tem. Dá pra comprar outro AV. Vou ali na loja, gente. Cheguei. O problema é... Você pode estar aqui, caras. Eu vou comprar. Ah, dá um cover. Vou xingar. Ok, tem cara aqui. Em cima, em cima, mano. Nossa, tem três caras na super história. Matei, né? Matei logo. Cara burro, velho. Vai, vai, vai. Pega o... O ataque de precisão aqui. Não, não. Vou deixar, vou deixar. Tá em cima, mirando em você, né? Matei um, foi direto. Foi direto? Direto? Ué, não, então tem mais, tem mais, tem mais. A gente tá dentro então o resto, velho. Nossa, tá aqui comigo. Hum... Vai, você mantém. Boa, tava. Boa aí, tudo. Um na vida, o outro. Foi, foi bom. Foi, não mei mais. Puta porra. Nossa, aqui eu soltei um clutch ontem, moleque, que eu falei, caralho, eu sou bom mesmo. Tô indo. Nossa, tem um quase, quase velado. Armando esponeteu. Troquei um. Pô. Boa, boa. Não é intenção dos caras ficarem... Tô lá, velho. Tendo a reunião da noite. Às 5 horas da tarde. Tô no meio da rua ali, ó. Deu shield, duas de shield. Filho. Eu tenho mais um vent. Oxi! Que isso? Caralho, rasgou, filho. Aí foi sozinho, a vida cobrou. Consegue vir aqui pra eu não gastar meu kit? Sim, sim, sim. Vem, se levanta. Mais uma vez. Vamo, vamo, que essa aqui é recorde geral. Vai. Quanta shield, vamo, vamo. Já atrás do carroso. Diclo, diclo, diclo. Oh, desculpa, gente. Vocês me perdoam. Poxa, eu também como agora. Não quero esse carro. Nossa, sem shield. Vem aí, clan. Atropela? Ah, é comigo. Atropela comigo. Já atropelei o cara aqui, o Maurão. O Maurinho acabou de chegar ao trabalho. Oh, caramba, velho! Que é muito rápido. Não é que eu vou voltar pro porte não. Fala! Nossa, tem muita gente lá. Vai pra lá, vai pra lá, vai pra lá. Hospital, hospital, hospital. Esquerda, esquerda, esquerda. Caramba, tem que ser muito aérea. Olha o tanto de gente, mano. Vai quem deixa de puta mão subir ali. Trai-harde. Vai junto. Vai junto. Vai junto. Nossa, tem cara aqui, velho. Relaxa. Deu bem. Ah, eles não tanca. Não tanca, cara. TREMBALA! Ai, tá aqui. Wavey? Wavey? Não, não. Vamos subir aqui, Wavey. Wavey, wavey, wavey. Cada um um bagulho igual. Zero, 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 zero. Subi. Sua-te! Sai, sai, sai. Bora, 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 bora. Tô subindo, tô subindo. Nossa, que tanta gente é essa, velho? Comigo, gente. Comigo, comigo, comigo. Dois, dois, dois. O cara vira boa, bora. Acabou? Caliza, fone. Eu lembro disso, bora. Tem mais ainda, velho. Ih, a entrada de FBI. Tem mais, tem mais. Saca, mano. Nossa, o layer, velho. O cara aí é deitado, é deitado. Tá aí, ó. Onde? Aqui, velho. Tem um cara deita aqui. Meu Deus. O cara maratou muito. Nossa, eu caí, barbada. Eu caí. Tem um EV aqui, não tem? Cai comigo, os caras tão aqui, os caras tão aqui. Cai, cai. Meu pai, ataca aéreo de precisão. Cadê eles? Tô esperando, tô esperando. Aqui, aqui, ó. Subiu, subiu, subiu. Ele subiu aqui na quadra? Subiu, subiu. Subiu, subiu. 3, 2, 1, vai. É, é, é. Sobe, sobe, sobe. É isso. Sua-te! Ai, na minha esquerda, na minha esquerda, na minha esquerda. Pula. Nossa, ele se matou. Ah... Boa, tem que pegar o Barbosa, mas sozinho. Ah, os caras tão aqui. Meu Deus. Tem que, aí tem que jogar 5 anos, né? Pra lidar com esses pés. Relaxa que o pai tá aqui, relaxa. Relaxa que a gente tá chegando já de caburão. Cadê? Onde tá? Onde? Aqui, ó. Tá aqui atrás. Aí, faz a fila, faz um cada vez. Vem, faz a fila e vem uma de cada vez. Totei o envio. Nossa, aqui é só o caveirão. Nossa, foi, ou. Foi disgusting demais o que eu fiz aqui, Tony. Tô em cima, Barbas. Crava aí, crava aí. Crava aqui em cima, que eu vou tentar subir a escada. Ah, vou tentar subir. Vou tentar cravar. Tá, pelo amor de Deus. Essa vai ser a minha melhor galice. Oh, peguei um. Be-beu? Peguei, vou finalizar. Desci, desci de reda. Tá, tá, tá. Ele vai tentar finalizar, eu mato ele. Tô cover. É safe, é safe. Dá a cover, Nani. Ele tá em cima, Nani. Sim. Tô dando. Tô sem máscara. Tô vendo, tô vendo, tô vendo. Matei, batei. Boa, boa, boa. Peguei o caminhão e bora. Peguei o caminhão. Ele tá maluco? Ele tá maluco. Batei, batei. Boa. Bora, bora. Tem cara costas, hein? Deu violeta? Fala na loja. Vamos na loja ali comprar uma graçinha. Dá pra fazer o orbital 9. GUNSKILL. 11. 25 piados. Que? Meu Deus, não fala não. Ai meu Deus. Ai meu Deus, não. Calma aí, guys. Vocês não chocam a minha. Na mordida, na mordida. Na mordida, na mordida. Na mordida, na mordida. Calma aí. Entrou? Ah, ele perseguiu. Ele já tá dando a call já. Viu rir já, gente. É, monotor. Ele acha que eu não toque. Ele acha que eu não toque. O motor eu quero falar. Ele voou, ele voou, ele tá maluco. Não, ele voou. Não voou. Voou. Ali, ali, ali. Voou. Quebrancou ele. Ah, que lerdão. Voou, voou. Voou, voou. Voou, voou, voou. Voou, voou, voou. Vai, entreguei. Matei, foi direto. Vou pegar o carro de volta. Vai, vai, vai. Ali, ali, ali. Voou. Tony, Tony aqui. Descendo, descendo. Deixa eu descer. Pera, 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 pera. Vem, 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 vem. Vem pra trás, vem pra trás. Vem pra trás. Vem alocando a zona segura. Vou subir. Não, fica aí, fica aí. Vou subir e você tem. Relaxa. Eu posso subir do outro lado? Não, não, não. Guys, vou atacar o EV pra vocês aí, ó. O EV. Não, não, não. Ele acabou, ele acabou, ele acabou. Que boa, que boa. Não vai dar, não vai dar. Não, não. Tá subindo, Tony. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus, mano. Meu Deus. Calma, vamos combinar nos cara, vai tirar nos cara. O cara ali, vou ter que subir aqui. E tem muito cara embaixo de mim. Você não tem o EV, não? Não. Nossa barboa Viu na puta Pera aí guys, pera aí Pera aí Pera aí É só mais um Pera aí Mais um, mais um, mais um Quanto, quanto a gente matou? 21 aqui, 31, 31 Matei 15 Matei 20 Caralho Caralho do animais É faca, é faca Isso aqui é faca É faca É som dele É som dele Tem prazer Não tem, não tem Vai no som, vai no som Não, mole Demo aula demais Essa aqui foi recorde mundial, mano Certeza Nossa, 32, 15, 20 Meu Deus, cara Quanto, quantas kills? Trinta e dois Trinta e dois Cinquenta e dois Sessenta e sete Nove E quantos? Senhora Tinta e dois Tinta e dois Tinta e dois Tinta e dois